Bom dia Alexandrina! Bom dia meus amigos do Youtube! Hoje a Alexandrina, agora de manhã, vai estar ensinando a fazer sabão de melão São Caetano. Esse que é o melão São Caetano, que tem na roça de qualquer uma pessoa. Ou na beira do quintal, ou nasce na rua. Isso aqui é muito fácil de achar, o melão São Caetano. Ele sai um melãozinho, ó. Tá vendo o melãozinho? Aqui, ó. Aí o melãozinho. Ah, ele tem um melãozinho mesmo. É, o melão São Caetano. Ele fica amarelo. É comigo esse aí não? Esse melãozinho se quiser comer pode. É doce. É docinho. Ah, que legal. É. Quando ele tá amarelo. Aí dentro tem uma sementinha vermelhinha. Então tá, Alexandre. Aí você vai, primeiro você vai aplicar, vai... Tá esquentando a água. Tá esquentando a água. Agora eu vou pôr o óleo pra esquentar. Tá, tá. Água quente. Água, eu vou quente. Tem um litro, meio litro d'água? É. Não, não é melito. Uma canequinha. Dá dois copos americanos. Dois copos americanos de água. De água pra bater o óleo. Tá. Como hoje tá frio, eu vou pôr pra esquentar o óleo. Ah, tá. São dois litros de óleo? Dois litros de óleo, é. Ah, tá. Tá esquentando o óleo aqui. Aham. Agora eu vou pôr uma... Agora eu deixo esquentando aí. Eu vou pôr aqui agora, ó. Então tá. Primeiro você colocou a água pra esquentar. Primeiro a água pra esquentar. Aproximadamente dois. Aí agora dois litros de óleo. Tem meio litro de água quente ali? Tem dois copos americanos. Tá, meio litro. De água, é. Meio litro, meio litro. Vou tá cortando aqui, ó. Aí você corta ele. É. E coloca ele. Dentro do liquidificador. Mas aonde você aprendeu isso aí, Alexandre? Fazer isso aí. Isso aqui eu já sabia que espumava. Ah. Que era bom. Mas eu nunca tinha feito. A Ana Padovani que me deu a receita. Obrigado, Ana. A minha mãe usava, Alexandre, a minha mãe usava, é... Guxima. O quê? Guxima. O que é Guxima? O que é Guxima? Guxima. O que é Guxima? É. É uma vassoura. É um negócio de vassoura pra fazer... O que é Guxima? O que é Guxima? Guxima. Guxima. Ah, tá. Aham. Nunca vi. A minha mãe fazia de Guxima. Mas dá um sabão verdinho, verdinho. Ah, que beleza que era. Guxima. Aqui. Agora eu vou colocar água. Colocar água na... Quente. Água na... Não sei melhor, não sei o Caetano. Aí você vai bater... Aham. Deixa eu ver. No liquificador. Tá frio aí. Eu vou bater ele. Uhum. E que vai, ó. Peraí que eu vou... Esqueci de pegar aqui. Ó. Dois copos de vinagre com álcool. Ah, vai vinagre com álcool? É, com álcool. Ah, tá. Esse processo aí eu já não sabia, ó. É. Uhum. Vamos lá. Você bate junto? Não. Ah, tá. Depois é que bota. Você vai bater seco isso aí? Não, eu já coloquei a água. Ah, tá. Você não viu eu coloquei na água? Você não filmou eu coloquei na água? Coloquei, vi. Olha, tá vendo que o melão São Caetano ele já expulma aqui? Aham. É, a gente não tá vendo. Ele pegava e lavava a roupa. O melão São Caetano. Lá na Bahia o pessoal lavava a roupa. Aham. O melão São Caetano. Olha, você tá vendo que o melão São Caetano quando bate já expulma, ó. Acho tá bom, né? Tá. Tá vendo como que é? Uhum. Aqui, ó. Nossa, ele viu que eu sou um... Ele já vira uma espuma. Parece um suco de abacate, né? É, melão São Caetano aqui. Ó, que legal. Olha, tá quente já? Olha, já tá bom. Ah, tá. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Vou pegar um copo aqui. Eu vou fazer lá fora. Aqui é o... O balde. O balde. Aqui é a soda. A soda. Soda. Soda cálcica. É. Um quilo de soda. Uhum. Para não sentir o cheiro da soda, eu vou amarrar o meu nariz. Você vai amarrar o seu nariz? Eu vou. Espera aí, mas você não vai parar de respirar, não, né? Não. Ah, tá. Você só vai amarrar o nariz, mas vai continuar respirando, né? Eu tô fazendo cabra cega. O quê? Cabra cega. Cabra cega. Para não respirar o cheiro da soda. Uhum. Muito bem, gente. É uma segurança... É a segurança da sua saúde, né, gente? É, para a minha saúde. Uhum. E para a saúde de todos que for fazer o sabão. Muito bem. Então tá. Aqui você colocou a soda cálcica. A soda. Já colocou. É. Tá vendo aí? Então tá. Um quilo de soda cálcica. Um quilo de soda cálcica. Cálcica. Hum. Aí vem o... E o melão São Caetano. Batido no liquidificador. Muito bom. Aqui, olha. Agora você mexe. Hum. Depois você vem com... Agora com óleo. Óleo. Muito bom. Dois litros de óleo. É. Dois litros de óleo. Certo. E mexe. Agora é só mexer. Hum. Ou dois copos de óleo você coloca já no final? Ou como é que é? Não. Coloca agora. Ah, vai colocar já. Ah, tá. Coloca agora. Dois copos de vinag. Hum. Dois copos americanos. De vinagre com álcool. De vinagre com álcool. De vinagre com álcool. De vinagre com álcool. Olha. Hum. Hum. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Que coisa mais. Muçulmano diretamente da Bahia. Da Bahia. Olha lá. Olha lá. Tá. Então daqui a pouco a gente volta. Falou, Zé Sandrina? Daqui a pouco a gente volta. Aguarde. Depois dos comerciais. Seis o muçulmano. Tá bom. Agora. Tá pronto, Zé Sandrina? Depois de. Eu não sei quantos minutos. É até ficar. Acho que você levou uma meia hora. Uma meia hora batendo. Girando aí. É. Girando aqui. Ele fica que nem um creme. Legal. Tá vendo? Nossa. Parece a vitamina de abacate. É. Não vai tomar. Porque senão você morre. Não pode não. Eu não quero morrer. Aí ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui ó. Ele fica um creme ó. Uhum. Legal. Já tá na hora de pôr ali. Então pronto? Pronto. Ó gente. Aqui é o sabão de melão São Caetano. Vocês façam em casa. Porque é muito bom pra lavar pano de prato. Pra lavar roupa branca. É maravilhoso pra lavar essas coisas. Legal. E aí lavar louça. É muito bom parear panela. Fica brilhando. Fica brilhando. Fica brilhando. Hum. E também é econômico. Não precisa ir no supermercado comprar. Olha que bom. É só usar o braço. É. É só usar o braço. Agora eu vou colocar aqui. Ó. E aqui ó. É uma vasilha plástica. Eu vou tá forrando com esse plástico aqui. Que fica mais fácil quando cortar o sabão. Hum. Pra tirar o sabão também fica mais fácil. Tá. Aí ó. Ah. Entendeste. Só que tinha que ter uma vasilha menor. Ele vai ficar assim. É pra dar umas pedrinhas fininhas né. Não tem problema não né. Não tem problema não né. Tá filmando ou não? Claro. Tá vendo? Eu achei assim um negócio pra pôr aqui. Espera aí então. Aqui ó. Ó. Ah. Entendeu? Quando a soda é boa. É. Na mesma hora ele dá o ponto e já fica duro. Entendeu? Ah. Tá. Quando a soda é boa. Mas essa soda ela é. Ela não é muito boa. Aham. Entendeu? Falou Alexandrina. Quando eu for cortar então daí você me avisa. Aí quando eu for cortar eu aviso a você. Então tá. Aí eu venho filmar a sua beleza e o sabão. Ah. Tá bom. Hahaha. Olha aqui ó. Então tchau Alexandrina. Tchau gente. Hoje é. Hoje é só o sabão. Hum. Hoje eu ia pra roça. Hum. Chico. Mas só que lá tá chovendo muito. Aí não deu pra eu ir. Então tá bom. Entendeu Chico? Então tá. Beijo. Beijo pra vocês. Tchau gente. Tchau. 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 Boa tarde gente. Eu fiz. É. Eu vou mostrar o sabão de. Olha que lindo o sabão. É de melão São Caetano. O melão São Caetano em todo lugar tem qualquer muro, qualquer beirada de cerca nasce. O melão São Caetano é um que nasce, é um que tem o melãozinho amarelo. Quando ele tá pequenininho ele tá verde e quando depois ele madurece. Então é aqui ó. Esse sabão é maravilhoso pra lavar roupa branca, louça e as mãos. Que ele é um cremoso. E o melão São Caetano quando a gente bate no liquidificador ele já espuma. Entendeu? Legal. Olha. Ele fica verdinho aqui e aqui ele vai ficando branco. Olha que lindo. Ele é maravilhoso. Faço em casa que vocês vão adorar. Hum. Tá. Há quanto dia ele tá dentro dessa caixa aí pra ele endurecer? Então olhem. Olha aqui ó. Então ó. Por causa da seleção eu deixei ele aqui porque eu fiz domingo. Mas só que segunda-feira o Valdemiro foi trabalhar e não pôde terminar o vídeo. Então hoje eu tô mostrando. Então tá bom. Aí eu deixei ele aqui. Mas ele ficou ó. Consistente. Que tá lindo. Olha. Ou seja. Ele é maravilhoso esse sabão de soda com melão São Caetano. Tá. Ou seja. Hoje então faz seis dias que ele está aqui na caixa. É. Que ele tá aqui na caixa. Ele tá duríssimo. Olha. Tá. Olha. Tá parecendo um pedaço de requeixão. Hahaha. Tá legal. Entendeu gente. Então tá aí o corte. E o corte você vai cortando as tirinhas. Hum. É. Você vai cortando as tirinhas. Você calcula mais ou menos tamanhos iguais e corta. É. Mas eu não tenho tamanho igual. Eu corto assim. Porque é pra mim mesmo usar sabe. Hum. Não é pra vender né. Não é pra vender. Mas pode tá cortando o tamanho igual. Eu corto desse tamanho ó. Uhum. Entendeu. Ou seja. Bem grande né. É. O meu é grande assim. Hum. Ó. Agora eu vou tá cortando tudo. Eu vou. Esses já estão cortados. Eu vou tá cortando. Eu vou tá cortando. Ah. Só desmendar só né. É. Só que. Pra cortar. Tem que cortar na hora. Assim que cabe. Ou. Ou na hora. Ou depois. Porque agora ele tá quebrando. Passou da hora de cortar. Ele tá quebrando. Mas como. Pra mim. Não tem problema. Não vou vender tá. Entendeu. Uhum. Não tem problema. Beleza. Pronto. Então Alexandrinho. Pronto. Agora vamos. Mandar os abraços. Então lá. Pode mandar abraço. Pra quem você quiser. É. Mas. Você não vai montar. Porque. Ali tem umas pessoas. Que eu não. Sei ler. Pra mim. Então. Não. É. Manda abraço. Assim pras pessoas. Assim que você já conhece. Alguém que se lembra. Tal. É. Esse daqui. É um rapaz. Que ele é da floricultura. Hum. Ele trabalha na floricultura. E por alguma coisa. Eu tava ali na rua. E ele passou. E pediu. Pra eu mandar um abraço. Pra ele. É. Leia aí. Ah. É o Laércio. Hum. Laércio e o outro. E o Silvano. Silvana. Laércio e o Silvano. Que trabalha na floricultura. Um abraço. Pra vocês dois. Hum. Um abraço. Pro Leandro. Um abraço. Pro Laércio. Que trabalha na floricultura. Um abraço. Pra Dona Hilda. Que me ligou hoje de manhã. A Dona Hilda. Um abraço. Pra ela. Pro Pedro. Pro filho dela. Hum. Aí eu esqueci o nome da filha dela. Mas um abraço. Pra todas as filhas da Dona Hilda. Hum. Um abraço. Um abraço. Pra Ana Padovani. Que me ensinou a fazer esse sabão. Hum. Um abraço. pra. É. Aquele rapaz. que me ligou antes de noite. pro. Um abraço. Um abraço. Escuta que eu vou. Eu vou. Marcelo. Um abraço. Pro Marcelo. E pra. Como que é o nome da esposa dele. Pra. Neite. Pra Dona Neite. Que ela é caminhoneira. Um abraço. Dona Neite. E pro Marcelo. Que é o seu esposo. Um abraço. Que Deus abençoe a vocês dois. O Marcelo. Liga pra mim. É. Ele. Pra gente ficar conversando. Daí. Ele pode ligar a hora que ele quiser. E a mulher de Nova York. Como que é o nome dela. É. É. Um abraço. Pra. Pra todos os meus fãs. Porque agora. Eu não. Tô lembrando o nome. Tem uns anotados aqui. Se você quer ler. Eu vou ler. Não. Mas eu vou ler como. Você tem que. É. Não tem como. Então. Um abraço. Pra todos. É. Pro Danilo. Que ele tava um pouco doente. Também. Nunca mais. Ele me ligou. Danilo. Se você tiver internado. Você assiste os vídeos. E você liga. E você liga. Pra mim. Um abraço. Pro Léo. Pra mãezinha dele. Pro Danilo. Que ele ia se internar. Eu tô pedindo a Deus, Danilo. Que Deus vai lhe dar a sua saúde. A saúde de cada um dos meus fãs. Que Deus abençoe a cada um dos meus fãs. Porque eu peço a Deus por vocês tudo. Quero que Deus abençoe a cada um de vocês. E tem uns que eu esqueço o nome. Eu vou estar mandando um abraço pra todos vocês. Pra Ludo e Pelotas. A Dona Nadia. A Lívia. A Dona Adelaide. Que também nunca mais ligou. E o Pedro. Não sei como que ela tá. Se ela tá bem. E o Pedro. Espero que Deus ajude que ela esteja bem. E o Pedro. E o Pedro. Cadeira de roda. Cadeira de roda. E aquele menininho da Carilha de roda. Que eu esqueço o nome dele também. O avô dele. Pra mãe dele. Pra todos vocês. Que Deus abençoe. Que proteja cada um de vocês. Isso que eu peço. Isso que eu quero. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E proteja cada um de vocês. E dê muita saúde. E uma boa tarde pra vocês. Tchau. Mua. 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 Legenda Adriana Zanotto